Almeria Reis espanhóis, não é? Não, não são reis, porque são saudades São saudades? Mas é que são verdadeiros Mas estão-se a mexer? Pois são verdadeiros, coitados Não vês a goela? É que é que não queria estar a ler não Oh, mas é para casa Coitados Não vês as goelas a mexer? É um diamantado castigo, se calhar Almeria cidade onde estamos agora Navidade e Reis Magos Cultural É um diamantado Estou todo espantado com os homens ali É por aqui ou por ali? Quer ver? Quer ver aqui? É para que isso é todo Estão-me coisas a centrar Não tivessem a meter coisas Estar aqui a centrar Estar aqui a centrar Estar aqui a centrar Pronto? Centrar isso Se tu me põe ao contrário é do centrar Não tivessem a dar isso Pronto vai, segue? Centrar é para ali Pronto é para ali Pronto é para ali Vá, vamo-lhe-bá Mostra cá, carregaste o norte para cima Se calhar não Está aqui o resto do norte O resto do norte para cima Pois tu puseste isto Onde já está? Vá Pronto Se buqueste o norte para cima Ele vai sempre assim Pense que está em obra Está bem? Fui eu Allright Tu não bate mais no ceguinho Olá, galinhas Olhe os ovos, hein? Olhe que há uma fortuna ovos Na Síria, hein? Olhe o peru É porque você tem ovo? Não Eu não sei fazer essas coisas Olhe Toca o cheiro Claro que tem igreja, né? Olhe Uma fontinha Calei Juarez O Kevin é o homem de GPS, GPS man! É o Scout, a Virgem lá em cima do coiso, mas acho que ele está a ver obra não era? Está lá em cima mesmo, estou a ver ali, está lá em cima, ali em cima! Siga Kevin! Mas não é rota turística aqui é esta rua, a rota está um bocado abandulhada, é um prédio de luto! É pobre! É pobre! Sim! Tem uma triagem de obra! É mas o Moço tem que me torta o pé tudo para aqui! É? É! É como eu! Não! É como eu! É o quê? Entortas o pé tudo! Entortas o pé tudo! Tu agora com o chapátex não tem tudo! Olha, cadeados, é promessas de amor, metem aqui alguma coisa com cadeados, aqui para esta santa, é uma santa, o que é isto aqui? Es Popio Del Amor, sim é verdade, eu comprei, romântico, Saint Valentin, é o lugar dedicado a Saint Valentin, está vendo uma coisa engraçada? É o Saint Valentin, é da Moura, promessas da Moura, tem aqui o nome dos casais que temos aí, J mais M, mais M Tens que ter logo duas amores, o José tem logo duas, Tenta mais duas aí Já é uma confusão, isto já é muito aliança para mim, quando começam a engatar uns nos outros isto já É pá, que lhe é um grande amor, que lhe trouxe logo uma coisa do cuido, uma queda Olha este parece aquele da minha morta, parece o da tua morta, olha O alarme da minha morta, sempre está bem, a doma não chega, a demora Vamos dizer para muito, até para pouco, na falta de um Carlinhos José Valente, quer nascer que é municipal? Será que é isto? É o arquivo municipal daqui É o arquivo? É, está a dizer que é o arquivo municipal Este aqui, Innova Turismo, escola superior de formação, escola de turismo é aquela ali Olha, uma noite lá Vai ver se o cadeado dela está certo Ah, vai ver se o cadeado dela está certo? Vai É o que ela vai fazer Se calhar não é isso, se calhar vai De um casamento para ali, pode-me ter um Estou chegado, vou meter um cadeadozinho Se você não achar ali um cadeado com a mãe dois, não vai casar com duas Olha, se calhar, não sei Tentou com uma, não deu? Vai ter um cadeado, vai ter um cadeado Ou se calhar é os filhos Meto ali Entendo... Bom, amor também é amor dos filhos El Antigitano Que terra é traça disso Olha os passarinhos Algumas ruas Mas ganhos Meto ali para não saltar nem para o telhado Mas vai meter aquelas espetas ali Não, ali, na outra parte Mais bar, ali há muitos bar Muita coisa Não é porra E este tem vinte carros Oh Para ir ao Santo Vinciel tem garagem? Não, é capaz de ter é amor Como a gente Viu tudo perto lá para andar que lado para outros Vamos a ir isto agora Mas terá poucos metros Quantos metros é que falta Querem para chegar lá? Bastante Bastante ainda Bastante ainda? Quanto é que caia? 180 180 metros então É quase nada Se fosse dois mil metros Aquela pior Chega dois quilometros Assim não Olha Fortaleza Mourisca Estás a ver? Alcazaba É aquilo que está lá para cima Igleja de São João São João de Sertes Eu hoje não apetece missa Não apetece missa? Não Não Já tive tiros Já ouviste tiros Cada vez de cabaiada Não foi? Ah Vejam o vídeo depois da cabaiada Viemos lá também fazer Um bel vídeo Até foram vários vídeos Estão mais de 200 metros Estão mais de 200 metros Desta casa Ma Ma Ra Ra Não sei se é essa cerveja Não é Ma Ma Ra Ma Ra Eu não trouxe tênis Corrida Eu não trouxe tênis nenhum Então Mas és para tênis tênis corrida Mas é indivíduo para trazer a mesma coisa Mas é indivíduo para trazer a mesma coisa Eu não leio Uma vez que a companhia está frio com aquelas botas no pé Agora estou desgraçada do pé Não havia de ter entrado na net com aquelas botas Olha a praia Já se filmaram Já se filmaram Já se filmaram Já se filmaram Mediterrâneo A policia ali é que ela vai Mais atrás Temos aqui Mentões Essa é uma frutaria Essa é uma frutaria Essa é uma frutaria O que é isso? Hermandade de las angustias Essa é um prédio desse, não? Essa é um prédio Mais garagens Que este aqui O estacionamento é pouco Mas tem garagens Então Umas gruesas ali já Mas tem garagens Mas tem garagens Mas tem garagens Mas tem garagens Calor Calor Tem mais calor Porto 48 O que é isso? Inglês 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 Inigração inglesa? Já sou uma escola Aberta prazo de matrícula é É uma escola inglesa Para aprender inglês Para onde está aí? É para onde? É para aqui já Fica aqui já à frente Quer dizer que fica aqui Na teoria Na teoria fica bem à frente Na teoria fica bem à frente Está aqui no GPS indicar Se calhar este está aqui fechado La Palmeira La Palmeira As Palmelas Comunicaciones Então É isso? Quer dizer que chegamos? Já disse sim In Dal Shop Não está aqui nada Ok Vamos para a próxima Para aquele lado Para a próxima rota Estaríamos indo 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 Estaríamos indo indo É acho que sim É esse o caminho O que é que é que é esse? O que temos aqui? Está aqui um ponto turístico. Fonte de los peces. Está ali para aquele lado. Fica ali para aquele lado para passar para o outro lado da estrada. Está aqui a fonte de los peces. Está ali uma fonte de peixe para aquele lado. Pau. É. Estava aqui. Estava aqui. Onde está? Estava aqui. Estava aqui. 350, deve ser ali onde está aquela casa ali, anda andando para nada, chega ali e está fechado. Estamos, é o que é, é o que é. Vai para cima do jardim. É, estou com calor. Está vendo? É, tem um pouco de barco. Hã? É uma pareja na arte. Então se calhar os outros santos comerciais também não existem. Não sei se vamos ver. Vamos lá primeiro ver aquela coisa dos peixes. Vem lá estas árvores. Vamos, senhor, ali fazer ginástica. É só gruas aí para, para os contentores. Tem um bruto de barco cheio de turistas ali daquele lado. Estação Marítima. Estação Marítima. Será um Cruzeiro. Um Parceiro. Um Parceiro é um Cruzeiro. Ele também deve ser cruzeiro. Ainda da frente, grava tudo que sobe. É aqui mais a frente, é 358 metros para frente, ele é quase meio quilômetro. Deve ser aquele fundo ali à frente, deve ser a fundo com os peixes, vamos lá ver, vamos acelerar o passo Kevin. Olha, que ele estava triste aquela figura ali desenhada. Os peixinhos já se vê lá à frente, os pontos dos peixes. São árvores, hein? O que é que é isto? É uma yuca? Ah, isto é que é a yuca? Isto é uma yuca Kevin? Yuca? Isto é, não me lembro qual é que é o país, mas é também daqueles... Yuca? Tu és parma ou burro? Então? Isto é o quê? Isto é tipo uma yuca. Mas é a yuca? Está ali a dizer... Tem contas merdas, deixa se é que manda lá ao pé da casa, olha o pé da casa do Vitor, está, já é o escrutado e está tudo a arrebentar outra vez. Está bem? É a yuca? Está. Mas você tinha visto? Não, é... Não sabia que ela era o nome. Isto é que não sabia o nome. Quantas vezes é que eu já te disse? Está bem. É que dá uma flor para as umas campainhas. Ó que morre logo. Dá umas filhas umas campainhas. Ah, não sabia que era isso que era... Não sabia que era a Espanha fazer uma yuca. Não sabia que chamava-se yuca? Eu vou dar conta. Quem é que é este plano? Deputado de Cortes de Ambrameda. Está bem. É um deputado. Está que se diz a fonte. Isto é que é a fonte dos peixes. O que é o convoy? Olha como é que passaram, hein? Vamos comer a passar, hein? A gente vê a chuva da melva. O que é a chuva da melva. A melva é o que é de baixo. A melva é o que é de baixo. A melva é o que é de baixo. Fonte dos Peixes Parque Nicola Salman Onde está a fundo os peixes? Para quem é gosto será isto? Quem sabe isso? Vamos procurar aqui no GPS Para apresentar já Yo, Kevin, dude O que estás a ver? Estás olhando para o infinito? Sim E mais peixes Perto do Mar É só peixes Estou a filmar E o Silvio Kevin É golfinhos agora Quais são os golfinhos? Grande Hotel Almeria Ali Em cima Eu conheço estes dois Este marmanjo E esta pequenina Olha para aquele cão É um galgo Está com frio Está com frio Está com frio Está bem tratado Está bem tratado Está bem tratado Está bem tratado É magro Pois é É magro Mais uma fontesinha Vamos lá de ver aquela para perto Então vamos lá à feira Olha Placeiros Queres macharar as purgarias? Queres macharar as purgarias? Como a gente comeu em Juarez? Em Juarez? Sim! Em Juarez? Não era Juarez que chamava-se? Era, era! Era? Ah pois é Juarez, era! Não! Era, então vamos lá! Vai ter que ser... 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 Vou fazer para os outros filmes... Não, vou ter que... Agora vou... Mais a parte já vou cortar o vídeo e faço outro vídeo... Já vou ter que tocar bateria... Não sei quanto que seja... Quanto tempo de bateria que esta tem... Isto está cheia? Agora estamos a filmar... Olha a roda gigante... Ali, ali, ali... Ali, ali, ali... Olha para mim... Sim! Além do prédio... A roda do prédio... A roda do prédio... A roda do prédio... A roda do prédio... O santo inicial é além? É... E tem aquilo lá dentro? Putas sim! Fecha às nove horas... Qual é que é? O azeite e tal... O que é desse? Sei lá... Este aqui deve chegar mais tarde, não? Ah... Aquilo ali? Esta feira? Não sei... Deixa lá ver aqui no... Um telemóvel... O que é que diz o telemóvel? Olha o que é que diz o telemóvel... Hum... Onde é que está aqui? Agora lá... Aguarda aqui a câmera Kevin... Direita... Aqui a câmera... É o Tizal... Tizal... O Tizal Oliveira... O Tizal Oliveira... O Tizal Oliveira... ателя Olivares... Tizal Oliveira... O Tizal Oliveira... SOBRO & PALERA... Tchau, tchau.